O amor é o manto revolucionário Quem vive amando, dando amor e sendo amado Colhendo o que lhe é oferecido E a si mesmo se coloca ofertado Se este está bom Veste o manto sagrado Que ao que ama o infinito faz vestido De Deus e os deuses sim é o mais querido Mesmo no escuro, seu sentir é iluminado Não será jamais pelo mal tocado